O Hiro Noda foi o herói da guerra no Japão. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Como ele não tinha um herói, o Hiro Noda, que ficou 30 anos tomando conta das Filipinas de uma ilha, quando ele voltou para o Japão, ele voltou como herói. Se digita Hiro Noda na internet, você vai ficar impressionado com a quantidade, como é que esse homem é conhecido no mundo e no Japão. Ele ficou 30 anos, 2 meses e 21 dias tomando conta da ilha de Lubang. A guerra já tinha acabado, eles não acreditavam, eles falavam para ele, eles achavam que era mentira, ele ficava escondido na floresta, sozinho, sozinho. Ele chegou na ilha de Lubang com 150 soldados. Morreram todos, ficaram quatro, morreram outros, um ficou três, um se rendeu, ficou dois, o outro morreu, ficou ele sozinho. Ele ficou 30 anos, 2 meses e 21 dias na ilha de Lubang. Aqui está em 1975, ele se rendendo ao presidente Ferdinand de Marcos, e lá junto com ele, o major dele, que é o único jeito que ele se rendeu, se rendeu 15 anos após ter sido declarado morto no Japão e 29 anos após a rendição do Japão, tendo passado 30 anos, 2 meses e 21 dias. Por que eu estou com ele aqui? Porque aí eles levaram ele para o Japão, levaram ele para o dentista. 30 anos sem ir no dentista, pô. Eles levaram ele no dentista, ele não tinha um acari. Nada. Claro, ele estava dentro da floresta. Comia caça, comia só comida não industrializada. Tinha que caçar, ele tinha que plantar. Ele estava na floresta, escondido dentro da floresta. 30 anos escondido dentro da floresta. Uma decepção deles é que ele não tinha... A primeira coisa que eles fizeram é chegar no Japão e levar ele para o dentista. O dentista falou, não achei cara nenhuma nele. E ele, por incrível que pareça, tem uma fazenda a quantos quilômetros de Campo Grande? 180 quilômetros de Campo Grande. Em dois corguinhos. Eu e a Eliana estávamos num domingo, almoçando com um grupo de japoneses que nos levou lá. E aí estavam preparando o almoço, não é isso? Preparando o almoço. E aí chega um dos japoneses e fala assim, o seu Hiro está aí. Sei lá quem é Hiro, eu lembrava, eu conhecia a história muito bem. Aí de repente o outro falou para mim assim, sabe aquele japonês que ficou 30 anos na ilha? Ele está chegando aí. Aí antes de eu conversar com ele, eu virei para a Eliana e falei, Eliana vem cá, deixa eu te apresentar alguém que você já conhece. Porque nós usamos essa metáfora no sintonia. A guerra acabou. A guerra acabou. Quer dizer, esse homem teve uma guerra de 30 anos sem nada. A guerra já tinha acabado há quase 30 anos e ele estava tomando conta da ilha. Então a guerra acabou, a Eliana viu e começou a chorar de emoção. Ela chorou seis horas sem parar. De emoção. E ele ali, ele não fala português, não fala inglês. A mulher dele, acho que estava a primeira vez que vinha ao Brasil, ele ficava olhando para a Eliana assim, não entendia nada. Ela não almoçou, né? Chorou, chorou, chorou o almoço inteiro. E todo mundo olhava, ninguém entendia nada. Porque é a metáfora que a gente faz há mais de 30, 20 tantos anos no sintonia, usando a imagem dele. E aqui está uma foto dele comigo. Ou eu com ele. Não, ele está com 80, aquele estava com 86 anos. É 2009, tem pouco tempo. 18 de janeiro de 2009. Aqui ele estava com 86 anos. Ele ficou 30 e tantos anos nas Filipinas. Lá é um calor danado. Quando ele voltou para o Japão, ele não aguentava o inverno do Japão mais. E como ele tinha um soldo que eles pagaram ele de 30 anos, com correção de juros e tudo, ele ganhou a loteria. Você imagina, recebia 30 anos atrasado. Aí o irmão dele já morava aqui em São Paulo. Ele falou, eu tenho que ir no inverno, eu não aguento ficar no Japão. Eu tenho que ir para um lugar tropical. Aí arrumaram, ele comprou uma fazenda em dois corguinhos, na região lá, 180 quilômetros de Campo Grande. Mas esse aqui é o senhor, que depois de 30 anos foi no dentista, não achou uma cárie. A explicação é muito simples. Ele passou a ter uma alimentação primária lá, na floresta. Passou a caçar bicho, etc. Ingeriu o K2 e aí não tem o quê? Não tem cárie.